Falando de negócios com Danilo Magri. Danilo Magri, muito bom dia. Você recebe dois convidados hoje especiais representando o grupo It Asia. Tudo bem? Tranquilo? Bom dia, Clemente. Isso mesmo. Último falando de negócios desse ano. Vamos aproveitar, né? E quem ainda tá na pegada de aprender, de conhecer coisa nova, hoje é o dia. A gente tá aqui com o Thiago Sato Kashima, ele é rege de operações e expansão do It Asia, como você falou. E o Diego Buder, que é o sócio-operador do grupo It Asia, que vai estar, imagino, à frente aqui da unidade de São José dos Campos. Bem-vindos, prazer recebê-los aqui no Falando de Negócios. Muito obrigado, bom dia, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, um prazer. Diego é da Argentina, certo, Diego? Mas tá aqui em São José já há o quê? Quantos anos? Desde 2014. Eu sou nascido em Buenos Aires. Eu tô morando aqui no Brasil desde 2008. E aqui em São José, 2014. Bom, você já contou um pouquinho o que eu quero perguntar exatamente, pra gente contextualizar, pra quem nos ouve. Conta um pouquinho da trajetória de vocês, até esse encontro de vocês dois culminar no It Asia de São José dos Campos. É, na verdade, vamos lá. Nós começamos aí em 2019, né? Com uma operação lá na Liberdade. Atualmente, nós temos três operações lá. Iniciamos em 2019. Final de 2019, a gente entrou com uma operação, foi onde a gente viu que precisávamos um algo a mais. Não só um restaurante, não só servir uma comida oriental. E a gente foi buscar o licenciamento. Nós achamos a... Primeiro, pesquisamos bastante e vimos que a Hello Kitty, né? Lá atrás, a Sankyo, era uma marca que podia agregar muito, né? Marca japonesa, com os nossos pratos. A gente viu que ia dar um cross muito bom pra gente. E aí, em 2019, no final, a gente veio com esse licenciamento. Em 2020, nós abrimos uma outra operação 100% Hello Kitty na Liberdade. E logo após essa abertura, veio a pandemia. E aí, o que fazer na pandemia, né? Graças a Deus, aí nós tivemos um... Pensamos muito no que fazia antes. Nós já... Nós vimos o que podia acontecer e fomos atrás de algumas coisas, de alguns aportes. Então, nós tínhamos já um fluxo guardado pra alguma coisa. Não demitimos ninguém, né? Enfrentamos toda essa pandemia. E após isso, a reabertura, após o lockdown, viemos aí de pouco em pouco, né? Lutando. E muito, muito na ponta da... Na canetinha, fazendo aquelas continhas que acho que todo empresário hoje faz. Bom, e com isso seguimos, né? Com duas unidades, após essa passagem. Ano passado, né? Tivemos aí... Começamos a pensar no que fazer, né? Num plano de expansão. E viemos com um projeto novo, né? Onde os dois idealizadores hoje, do grupo Iteísia, né? Eles estavam pensando num algo a mais. E este ano, né? Lá por meados de abril, pudemos idealizar como o primeiro restaurante 2D da Hello Kitty do mundo, na Liberdade. Ele é todo preto e branco, desenhado à mão. Então, na Liberdade, atualmente, possuímos três unidades. Este ano, ainda em junho, abrimos uma unidade no Shopping Grand Plaza, lá em Santo André. E agora, fechando aí o ciclo de 2023 com mais uma unidade no Shopping Vale Sul, aqui em São José dos Campos. Ou seja, é a quinta unidade de vocês no interior de São Paulo. É a primeira, vamos dizer que Santo André é grande de São Paulo. Então, São José é a primeira cidade do interior que recebe um Iteísia no Shopping Vale Sul. E a inauguração é quinta-feira, correto? Sexta-feira. Sexta-feira, dia... Quinze do 12. Quinze do 12. Às onze e meia da manhã. Estará aberto para os primeiros clientes. Com certeza. E você, Diego, como é que você chegou até o Iteísia? Qual a sua expectativa de estar à frente do Iteísia aqui em São José? Foi há quase dois anos, quase dois anos que a gente visitou o restaurante lá na Liberdade. Nós temos duas filhas adolescentes antenadas totalmente no que é a internet. E um pouco alentadas naquele momento, elas queriam conhecer, esse restaurante já estava bem famoso, bem comentado. A gente visitou pela primeira vez lá na Liberdade, frente aí à estação de metrô. E a sensação foi essa, uma sensação de... Realmente estávamos em um lugar que fomos, digamos, totalmente sorpresos no sentido da experiência que estávamos vivendo, o cardápio que estava sendo ofrecido nessa casa. Eu, junto com a minha esposa, sempre estamos aí vendo tendências em São Paulo e mais na área de gastronomia. E sentimos que esse restaurante estava totalmente alinhado com o que a gente estava aí pretendendo, sim, trazer para aqui, para a cidade. Foi aí que começamos a conversar, começamos a conversar aí com meus socios. Foi uma conversa que durou quase um ano e meio, um ano e oito meses. Eles visitaram a cidade, entenderam o potencial da cidade, ficaram totalmente encantados, como nós estamos desde que moramos aqui. Então, enxergamos essa oportunidade de trazermos essa experiência de uma maneira muito positiva. E aí fomos construindo, fomos trazendo um pouco esse conhecimento para aqui. E foi materializando, né? Até sexta-feira que a gente está abrindo esta casa aqui, no Shopping Vale Sul. Para você, então, que está preparando as suas compras de Natal, a partir de sexta, se for comprar no Vale Sul, já tem a novidade do ETAs. E vou até pular um pouco a pauta, porque eu acho que vocês já trouxeram um ponto importante. Aqui na rádio, a gente não sabe se todo mundo está familiarizado com o conceito da ETAs. O que a ETAs é, no final? Ela é um restaurante, ela é um restaurante temático, ela é um restaurante temático que traz uma experiência. Como que vocês podem definir o negócio de vocês? Hoje, o ETAs, o que ele é? Ele é a experiência. A gente traz o entretenimento. Nós temos pontos de diferenciação, temos atributos de valores. Então, a gente pensa, é tudo pensado. Por exemplo, vamos falar agora um pouco de pratos, né? Nós servimos um hambúrguer de Wagyu. Para quem não, queridos ouvintes, para quem não sabe o que é o Wagyu, é uma das proteínas mais caras do mundo. E aí, só que, eu não queria que todos se assustassem. Por quê? A gente consegue vender um preço muito popular, que nós possuímos essa cadeia produtiva. Então, é do nosso frigorífico direto para o nosso restaurante. E é 100% certificado aqui no Brasil. Ou seja, vamos falar um pouquinho mais de prato, então. Quem chegar no ETAs, o que ele pode encontrar? Desde o hambúrguer de Wagyu até... É, hoje nosso cardápio é muito democrático, né? Nós temos o hambúrguer de Wagyu, nós temos o sushi sashimi, temos o ramen, né? Que é muito famoso no Japão e ele está sendo muito disseminado aqui. Nós temos o tradicional yakisoba. Acho que todos comem muito yakisoba. Nós temos os doces, todos personalizados pela Hello Kitty. Nós temos a confeitaria. Então, hoje, quem vai até o restaurante, ele acha um restaurante temático. Ele tem a experiência, ele tem um instagramável. Ele... O nosso... A nossa missão é não ser um restaurante comum. Porque o comum você acha em qualquer lugar. Você come um yakisoba ali, outro ali, mas assim... A gente fez essa junção e essa junção vem dando muito certo aí, né? Isso é uma inovação para São José dos Campos? Vocês pesquisaram o mercado, por que São José dos Campos? Até porque a gente sabe que, realmente, é o dia a dia comum, né? E parece uma coisa de... É uma outra temática, é um outro... É um outro modelo do restaurante, é isso, né? Ele é restaurante, ele é hamburgueria, ele é comida japonesa. Como é que funciona isso para o ouvinte Jornal da Manhã e para vocês também. Como é que chegaram aqui, neste momento, para inaugurar logo agora, no... Praticamente, né, o Tiago, no Diego, no pré-natal, né? Vamos dizer assim, né? Correto. Exato, né? Hoje, o Itiásia, se a gente for traduzir ao pé da letra, é Comásia. Então, hoje, o nosso cardápio, ele é totalmente asiático. Nós temos pratos orientais e temos pratos... Temos pratos coreanos também, que o coreano hoje está muito em alta, por conta dos doramas e tal. Então, o cliente, ele... Assim, e falando um pouco de shopping, de entretenimento, né? O shopping já deixou de ser um centro de compras, né? Hoje, a gente está trazendo essa experiência, a gente quer trazer esse fluxo, esse diferencial para os nossos clientes. Então, ele chega, ele senta, ele tem a experiência, por exemplo, de ser recebida por uma cosplay, né? A gente trabalha muito com cosplay. Depois, qualquer coisa, a gente pode falar um pouco do nosso público, né? Nós temos... Cada canto do restaurante é pensado para Instagramar, né? E hoje possuímos duas licenças aí, totalmente oficiais, né? Do Japão, né? Uma é a Sanrio, que é a detentora da Hello Kitty, e a outra é a Torro, que é a detentora do Godzilla. Ou seja, pode ter Godzilla lá dentro, Hello Kitty, Godzilla com Hello Kitty. Exato, é um mix. Inclusive, ano que vem, né? A Hello Kitty completa aí 50 anos, e nós teremos várias ativações de janeiro a dezembro. Todo mês, terão uma ativação diferente. Isso é muito interessante, né, Clemente? Porque num mundo onde você vê a gastronomia se especializando cada vez mais, eu sou um restaurante só de carne, eu sou só de massa, eu sou... Não, vocês trazem um conceito, exatamente isso. É um pedacinho da Ásia toda, dentro ali de uma loja, onde você tem desde hambúrguer, passando por lámen, por doces, e esse estímulo visual. Imagino que bastante personagens, desde a Hostess, que está vestida de cosplay, para quem não sabe, está vestida de um personagem ali de game, de mangá, pode ser qualquer personagem da cultura japonesa, as imagens da Hello Kitty, Godzilla, e o espaço Instagramável. E por que São José dos Campos? Foi porque o Diego bateu lá na porta, ou vocês já tinham uma visão diferente da cidade? É, nós estamos com um plano de expansão, então, assim, pós-pandemia, nós nos reestruturamos, e aí, diante dos nossos idealizadores, né, o nosso comitê, a gente chegou a pensar, chegou um momento que a gente falou, vamos sair da liberdade, né, vamos crescer. E aí, nós estávamos explorando vários pontos de São Paulo, primeiramente, era São Paulo o nosso foco, claro que a gente tem esse plano de expansão, já tem algumas coisas, algumas novidades para 2024, porém, é, alguns, alguns shoppings, né, que é, hoje em dia, o nosso, o nosso foco, né, é shopping center, a gente viu, a gente achou um nicho muito, muito bacana, então, é, foi onde que São José dos Campos, inclusive, sexta-feira, São José dos Campos vai ganhar um presente, né, eu digo que é um presente porque, assim, é algo inusitado, é algo novo, não tem nada igual aqui na cidade, é, não queríamos, é, queríamos, né, claro, ser um restaurante mais bonito da cidade, do shopping, não, não, por que não falar do Vale do Paraíba? E aí, juntou, acho que, desse casamento com o, o Diego, né, e a esposa dele, que são os sócios operacionais aqui, a Rose, é, onde eles nos acharam, viemos fazer várias pesquisas de campo, passamos dias aqui pesquisando alguns shoppings, e, onde foi o, o Vale Sul, foi onde, quando a gente pisou no Vale Sul, falou, é esse, é esse o lugar, é esse onde a gente vai montar nosso restaurante. E qual é o público de vocês, o público que vocês querem atingir? O nosso público hoje, ele é muito democrático, assim, assim como o cardápio, né, é, ele é, ele, são jovens, são crianças, eles, é, são mães, são avós, nós temos um grande público, LGBTQIA+, nós temos as pessoas, assim como o Danilo falou, pessoas que gostam de cosplay, gostam de mangá, então, assim, ele é muito, muito, muito democrático hoje. E qual o tamanho dele, do restaurante de vocês hoje? Temos, mais ou menos, 230 metros quadrados. Não é, não é, dá para receber bastante. 104 lugares. 104 lugares. Bastante, gente, é bom, porque um restaurante de shopping, você tem que estar preparado para fluxo, né, e uma, algo que você mencionou mais de uma vez aqui, Tiago, acho que faz diferença, é, a acessibilidade do ticket médio, você consegue oferecer produtos de qualidade com ticket médio abaixo da média, vamos dizer assim, dos próprios produtos, e essa questão de vocês deterem a, a, a verticalização da cadeia, ou seja, vocês têm ali o próprio, a própria carne, imagino que em outros fornecedores, vocês também praticam essa cultura de deter a cadeia produtiva, como é que funciona isso, ou vocês têm importadores direto da Ásia para outros produtos, para manter essa, essa qualidade e essa exclusividade. Ou vem a carne, a deliciosa carne argentina também, Tiago. O Diego vai dar o toque dele aqui. Com certeza, né? E nós vamos partir dentro de Brasil e Argentina. Você traz para quem? Tá ok, obrigado. Uma pergunta difícil de responder. Difícil de responder. Vamos lá então, respondendo a pergunta do Danilo. É, eu falo que hoje, por exemplo, nós temos, detemos aí da cadeia produtiva do Aguil, né? Onde é um fator muito decisivo e é essencial para o nosso negócio, né? A gente consegue não ter ruptura, né? Então, temos também aí, né? Um dos nossos idealizadores, ele é o sócio da Sakura. Então, temos produtos aí de primeira linha da Sakura, né? Exclusivos. E é onde que... E falando um pouquinho, assim, de democrático, né? A gente fala um pouco de democrático também em relação ao nosso cardápio. Porque hoje, um cliente, ele vai lá e ele come um yakisoba a 30 e poucos reais, né? Realmente muito acessível. Sim, e com insumos, com ingredientes de extremamente alta qualidade. E quando você pega no delivery, ele tá 50 reais, é um yakisoba, né? Exato. Olha lá, é o mínimo. É o mínimo, né? A diferença, né? E eu acho que assim, a gente tem explorado bastante esse conceito visual, porque o negócio de vocês é extremamente visual. Imagino que tem muita gente que tá tentando compor as pecinhas do quebra-cabeça na rádio. Nossa, mas como é que será que é? Como é que a pessoa que ficou curiosa, mas de repente não vai conseguir ir pro Vale Sul essa semana, onde que eles encontram vocês? Instagram, site, até pra consolidar um pouco mais o conceito. Boa, muito bom. Nós temos hoje duas redes sociais, né? Nós temos a nossa principal, que é o arroba itiasia.br, ou itiasia.br, e temos aqui a nossa local, que é o itiasia.sjc. E podem achar também a gente no site, mas se você colocar itiasia, restaurante da Hello Kitty, é o primeiro que aparece no Google. E lá no Vale Sul, tá onde lá? Porque a gente sabe que eu quero conhecer a Itiasia. Eu vou ali na Praça de Alimentação, eu vou na Nova Praça de Alimentação, lá mais próximo ao cinema. Como é que eu faço pra encontrar a Itiasia? É, nós... É ele mesmo, né? Pode falar, gente. Você encontra o restaurante frente ao cinema, o Kinoplex, que está aí, na entrada principal. Neste momento, você tem aquele enfeite lindo que o shopping costuma ter, esse enfeite de Natal, que é icônico aqui na cidade, né? Eu tô doidinho pra andar naquele terenzinho lá, viu? Eu já, eu já... Eu tô doidinho pra andar com as suas filhas lá. Muito legal, né? Muito legal, muito legal. Então, você está passando essa entrada principal, a gente está aí de lado, justo frente ao cinema, justo no início do novo corredor, essa expansão que ficou fantástica dentro do shopping. Muito legal, verdade. Então, estamos nesse ponto. Pelo que te digo, você mora em São José, isso, Diego? Eu tô morando aqui em São José desde 2014. E o Tiago, vem pra cá também? Você mora em São José já ou não ainda? Quase, quase. Não ainda? Não ainda, mas assim, desde quando eu comecei, eu sou de São Paulo, sou de Guarulhos, né? Mas desde quando eu comecei a vir pra cá, na reforma da loja, eu digo pro Diego que, assim, essa cidade me encantou muito. Até sinalizei a minha esposa, não sei nem se ela tá ouvindo, mas eu falei que daqui a alguns anos, não sei, eu gostaria muito de ir pra um lugar assim, sabe? Eu vou te falar uma coisa, Tiago, pra você vir de Guarulhos a São José, é mais rápido que ir de Guarulhos a São Paulo, viu? Exato, concordo. Concordo, sem dúvida. Bom, só pra gente encaminhar, então, pro final da nossa entrevista, eu imagino que vocês estão aí ansiosos, né? Uma inauguração perto do Natal, mas que também que aproveita esse fluxo dos shoppings. Na sexta-feira, 11h30 da manhã, quem quiser inaugurar, almoçar, já está preparado. Como que vai funcionar essa primeira semana, esse primeiro mês? Vocês prepararam alguma coisa especial no sentido de atendimento prolongado, algum prato especial que vocês vão incentivar mais? Como é que está preparado um preço... Você sabe que o preço de vocês é bom, mas se tem alguma promoção também específica. Enfim, conta um pouco pra gente o que vocês esperam aí desse período de férias, que vai ser o primeiro mês de inauguração, o primeiro mês de funcionamento de vocês aqui na cidade. Nós estamos esperando um público muito alto, devido ao alcance da nossa marca. A princípio, teremos cosplay pra recepcioná-lo, todo mundo. Teremos a Hello Kitty, na verdade, a Hello Kitty, nem acho que está falando isso aqui ao vivo, mas a Hello Kitty, a nossa personagem, ela tem algumas aparições e são exclusivas. Ela estará dia 14, que a gente faz um pré antes, um horário determinado, no período da noite, eu não posso abrir muito porque senão acho que vai tumultuar muito lá, mas assim, deixando um spoiler, no período da noite a personagem estará lá e quem passar por lá, talvez consiga tirar uma foto com ela. No dia 14. No dia 14. Na quinta-feira. Na quinta-feira. A Erika, que é a assessora aqui, já pôs a mão na cabeça e falou, meu Deus, me arranjou um problema pra controlar o fluxo lá. Não, era pra falar. Tá ao vivo, já fui. Agora é a Erika. É, que legal. Acho que muito bom. Acho que é um tema interessante, realmente um negócio inovador, provocativo, que... São José e região merecem, com certeza, né? Sem dúvida. É provocativo, vai contra uma estandartização que eu falo. Todo mundo tenta ficar igual e vocês fazem diferente. Então, muito sucesso pra vocês. Muito obrigado. Diego, parabéns por apostar aqui em São José, na cidade. Sei que o sócio local tem muita obrigação e muito do seu toque pessoal mesmo pra funcionar aqui. Então, um sucesso pra vocês dois. Muito obrigado. E agora, como vocês não me deram o repita desse horário, vou pedir pra vocês, repita o Instagram. Vamos lá. Ou itiasia.br e ou itiasia.sjc. Então tá, Danilo, por favor, então. Agora são 7 horas e 51 minutos. Repita. Muito obrigado a você, 7 horas e 51 minutos. Obrigado a você. Até a próxima temporada com mais um Falando de Negócios.